Guguzinho Divulgações Guguzinho Divulgações Chegou final de semana, eu vou botar pra adorar Eu não quero nem saber, eu tô afim de dançar Chegou final de semana, eu vou botar pra adorar Eu não quero nem saber, eu tô afim de dançar Eu bico com a minha galera, eu vou sair e levantar Se tem forró e mulher, eu vou botar pra adorar Eu bico com a minha galera, eu vou sair e levantar Se tem forró e mulher, eu vou botar pra adorar Se tem forró pra descer, se tem forró pra adorar Eu não quero nem saber, eu tô afim de dançar Se tem forró pra descer, se tem forró pra adorar Eu não quero nem saber, eu tô a fim de passar Ai, 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 o bicho é boa do carai Ai, ai, o bicho é boa do carai Ai, 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 o bicho é boa do carai Ai, ai, o bicho é boa, é boa de bunda, 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 Vai, piseiro, vai! Ó, tá pra descer, chapadinha! Isso, minha digaçõe! Ô cara! Bora! Bora! Vai! Vai, gata, sangue de mim, vai, puçando aí, ela é gostosa. Vai, gata, sangue de mim, vai, puçando aí, ela é gostosa demais. Ai, ai, ô bicha boa do carai, é! Ai, ô bicha boa do carai, ai, ai, ô bicha boa do carai, ai, ai, ô bicha boa! É boa de bunda, boa de peito, ela sabe o que tem Só chamando o fio, por bom, ela sabe o que tem Boa de peito, boa de bunda, ela sabe o que tem Só chamando o fio, por bom, ela sabe o que vai Eu disse ai ai ai, ô bicha boa do carai Ai ai, ô bicha boa do carai Ai ai, ô bicha boa do carai Ai ai, Sinko Show pra porra Eita chapadinha Vamos para a hora Chama Ah vai piseiro Ah vai piseiro Falação Chico Chaminheno Bora Ok Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bote palmas de um aceso e só para ficar Bota a mão no joelho e pode regolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bote palmas de um aceso e só para ficar Bota a mão no joelho e pode regolar Bate-pão e mexa a budinha Bate-pão e mexa a budinha Rasanhe e Bela Bate-pão e mexa a budinha Bate-pão e mexa a budinha Bate-pão e mexa a budinha E solta o que tá aí Vem comigo Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate-pão a duas vezes só para ficar Bota a mão no joelho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate-pão a duas vezes só para ficar Bota a mão no joelho e pode rebolar Bate-pão e mexa a budinha Bate-pão e mexa a budinha Bate-pão e mexa a budinha Rasanhe e Bela Bate-pão e mexa a budinha Bate-pão e mexa a budinha E santo que tá aí com esse Se a gente puxou, menino É ao vivo Não esquece a ouvir do marê Nossa prada, gente Se a gente puxou, mas não lá Vubos e divulgações Mais mente, chama É ao vivo Bora Hoje tem parra na praia Tem parra na praia Vem curtir parra na praia O dia do de mulher Tem parra e dão tocando A menina tá doçando De biquíni e sutiã Enfinando o rabo e tal Olha se tem parra na praia Tem parra na praia Tem parra e dão tocando E mulher gostosa demais E tem parra na praia Tem parra na praia Tem parra e dão tocando E mulher gostosa demais Vai! Tem puxou ao vivo Hoje tem parra na praia Tem parra e dão tocando E mulher gostosa demais Olha que tem parra na praia Tem parra na praia Vem curtir parra e dão tocando E mulher gostosa demais É, é, é Bom demais Quem não dança Quem não quer Vem curtir parra na praia O dia do de mulher Tem parra e dão tocando E제� criarem E a mulher doçando De biquíni e sutiã Enfinando o rabo e tal Olha que tem parra na praia Tem parra na praia Vem curtir parra e dão tocando E mulher gostosa demais Hoje tem parra na praia Tem parra na praia Vem curtir parra e dão tocando E mulher gostosa demais É o vivo Bota pra decente Você me enganou meu som, e que eu vou mandar Esse forró aqui, que vai querer dançar Se liga no meu som, e que eu vou mandar Esse forró aqui, que vai querer dançar Olha a dança, sem parar, a merda da louco Eu vim dois pra beber, pra agora roxar o nó E dançar com o latinho, tomar banho de suor E ficar na boquinha, o nega no suor Esse é meu piseiro, sinto o som Cansa, que essa noite é massa Que essa noite é massa, que é traçado, é traçado Vai! Cansa, que essa noite é massa Que essa noite é massa, que é traçado, é traçado Arrocha aí, vai! Quanta pra descendo, vai piseiro Se liga no meu som, e que eu vou mandar Esse forró aqui, que vai querer dançar Se liga no meu som, e que eu vou mandar Esse forró aqui, que vai querer dançar Olha a dança, sem parar, a merda da louco Esse foi pra beber, tá roxar o nó E dançar com o latinho, toma banho de suor E ficar na boquinha, toma banho de suor Esse é meu piseiro, sinto o som Vai, vai! Cansa, que essa noite é massa Que essa noite é massa Que é traçado, que é traçado Arrocha aí! Cansa, que essa noite é massa Que essa noite é massa Que é traçado, que é traçado Arrocha aí, vai! Arrocha aí, pessoal! Mercadio Vinicius! Mercadio Vinicius! Oba, oba! Vai, piseiro! Mais uma! Chuchão! É o vivo! É o vivo! Foi o dia, a paixão que eu senti É o vivo! Queria tanto com você ser feliz Você foi, você me abandonou O que deu, dá o nosso amor Só restou saudade e sorridão Que tem presa no meu coração Sei que hoje em dia vai se arrepender Que vai ser tadinha mais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi o dia, a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Você foi, você me abandonou E não deu valor O nosso amor Só restou saudade e sorridão Que tem presa no meu coração Que tem presa no meu coração Que tem presa no meu coração E esse hoje em dia vai se arrepender E vai ser tadinha mais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Eu não quero mais pensar 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 Vai até aí Agora eu tô ligado, já tô ligado, Eva tá na minha Hoje eu tô com Eva, esperando Eva, Eva tá na minha E Eva vai, eu vou, Eva vem, eu vou também Eva vai, eu vou, Eva vem, eu vou Eu, morena, eu quero tu, deixa eu ser seu irmão Ele deve ser minha pinto, quando der te der um beijo Vai querer mais um Ei, ei, eu, morena, eu quero tu, deixa eu ser seu irmão Ele deve ser minha pinto, quando der te der um beijo Bota, vai acontecer, vai! Seja de cochão no bato Ei, chatadinho, fácil, vai! É o que? Bota inteiro! Vai dar um ligado, já tô ligado, Eva tá na minha Hoje eu tô com Eva, esperando Eva, Eva tá na minha Se Eva vai, eu vou, Eva vem, eu vou também Eva vai, eu vou, Eva vem, eu vou Eu, morena, eu quero tu, deixa eu ser seu irmão Ele deve ser minha pinto, quando der te der um beijo Me vai querer mais um Eu, morena, eu quero tu, deixa eu ser seu irmão Vem a ser minha pinto, quando der te der um beijo Me vai querer mais um Vai! É, meu pai, chico, show! Não importa! Vai ser da Ruta Marlê! Que fuga, Nino!